Fala pessoal, Carlos por aqui, bem-vindos a mais um vídeo do Mídia Rock E hoje vamos falar sobre qual que é a melhor música do Bring the Horizon que foi escolhida por você Mas antes de começar eu quero te lembrar de se inscrever no canal Ajuda a gente aí, vai dar aquela força, a gente precisa chegar nos 2 mil inscritos esse ano de 2021 E mais uma vez eu volto a dizer que só quem pode ajudar é você Se você tem uma conta no Google é muito fácil, é só você entrar lá e se inscrever aqui no canal no YouTube Aí depois que você fez isso, tem o lance do sininho Pra que que serve o sininho? Você aperta o sininho e toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar E claro, se você gostar do vídeo deixa o like aí também Vamos então começar o vídeo e esse é um novo quadro do Mídia Rock Onde você escolhe qual que é a melhor música da sua banda E essa votação funciona da seguinte forma, ela acontece no Instagram do Mídia Rock E a primeira banda da vez é o Bring the Horizon Essa votação aconteceu no mês de janeiro e agora chegou a hora de mostrar pra vocês Qual que é a melhor música do Bring the Horizon que foi escolhida por você lá no Instagram do Mídia Rock E se você não quiser ficar de fora de nenhuma outra votação, sabe o que você tem que fazer? Seguir a gente no Instagram Arroba Mídia Rock E outra coisa que você tem que me falar também, qual que é a próxima banda que você quer ver aqui com um vídeo de qual que é a melhor música Comenta aí nos comentários pra eu saber qual que é a sua banda preferida O Bring the Horizon é a primeira banda, mas vão ter muitas outras Por isso que eu disse que é pra você comentar aí qual que é a sua banda preferida E antes de começar definitivamente o vídeo, eu quero agradecer o pessoal do Bring the Horizon Brasil Esse é o maior fã clube brasileiro da banda E tem muita informação bacana na página dos caras Segue lá, arroba bmth underline bra Agora chega de enrolação, vambora pro vídeo Qual que é a melhor música do Bring the Horizon Já com a chave aberta aqui, vamos para a primeira briga das músicas Que é Pray for Plagues vs Shadow Moses E aqui a treta é feia porque é uma música do primeiro CD do Bring the Horizon Que é o Count Your Blasses de 2006 Versus Shadow Moses que é do Samp Terminal de 2013 E quem levou a melhor aqui foi Shadow Moses com 88% dos votos Versus 12% de Pray for Plagues Aqui não deu nem pro cheiro pra Pray for Plagues O pessoal votou em massa em Shadow Moses Agora a próxima aqui ficou difícil pros fãs O pessoal deu uma balanceada aí nos votos Que é entre It Never Ends vs Go to Hell E Never Ends do There's a Hell de 2010 E Go to Hell do Samp Terminal de 2013 E como eu tinha falado que a briga tinha ficado aí bem equilibrada 55% dos votos foram pra It Never Ends E 45% pra Go to Hell Então quem se deu melhor aqui foi It Never Ends A próxima da lista é Can You Feel My Heart vs Drown Esses são dois CDs que são os preferidinhos aí dos fãs do Bring the Horizon E a briga foi feia também viu Can You Feel My Heart todo mundo sabe do Samp Terminal E Drown That's The Spirit de 2015 Só que não deu pra Drown dessa vez Quem se deu melhor foi Can You Feel My Heart Com 57% dos votos vs 43% de Drown Agora outra briga épica aqui entre Chelsea Smile e Antivist Chelsea Smile do Suicide Season de 2008 E Antivist do Samp Terminal 2013 E o CD Samp Terminal do Bring the Horizon teve mais uma derrota Quem se deu melhor aqui foi Chelsea Smile do CD Suicide Season de 2008 A próxima briga foi boa Mantra vs True Friends E aqui eu vou dizer pra vocês que quase rolou um empate Bem no finalzinho quando faltava uma hora pra acabar as enquetes Eu tive que falar pro pessoal Galera, desempata aí porque não tem jeito né E eu vou ser bem honesto pra vocês aqui Eu não votei Mas eu estava torcendo pra True Friends E eu acho que a minha torcida ajudou Porque True Friends ganhou com 51% dos votos Versus 49% de Mantra Continuando por aqui o novo quadro no Media Rock Sobre qual é a melhor música da sua banda E eu quero saber a sua opinião sobre qual pode ser a próxima banda que vai estar aqui Qual banda que você acha que merece um vídeo Conta aí pra gente nos comentários A próxima briga ficou entre Throne e Sleepwalking Essa não pareceu tão difícil pros fãs do Bring the Horizon Porque eles escolheram Sleepwalking com 62% dos votos E 38% pra Throne Agora a briga ficou entre Rap Song do That's the Spirit de 2015 E Medicine de 2019 do Amo Rap Song levou a melhor com 70% dos votos Versus 30% de Medicine E pra fechar a chave aqui Parasite Eve versus Ludens Essas são as músicas mais recentes do Bring the Horizon Parasite Eve é do Parson Human Que foi lançado no ano passado E Ludens que é da trilha sonora do jogo Death Stranding E o pessoal não poupou esforços para defender Parasite Eve Com 61% dos votos versus 39% de Ludens Chegamos nas quartas de finais E eu quero lembrar você que esse quadro novo do Media Rock Acontece no Instagram Eu sempre vou estar fazendo enquetes lá sobre qual a melhor música de tal banda E eu quero que você participe O arroba do Media Rock no Instagram é Media Rock É só você procurar por lá E a primeira briga das quartas de finais ficou entre Shadow Moses e It Never Ends E quem se deu a melhor foi Shadow Moses com 72% dos votos versus 28% de It Never Ends Então Shadow Moses já tá classificado pra semifinal A próxima briga é Can You Filma Heart versus Chelsea Smile Can You Filma Heart é bom lembrar que deu uma bombada esses dias atrás aí por causa do TikTok Compartilharam essa música lá e o pessoal ficou maluco, quis ouvir de novo E parece que esse efeito TikTok deu certo Porque 79% das pessoas votaram em Can You Filma Heart E 21% Chelsea Smile Claro que não é só o efeito TikTok né Can You Filma Heart é uma música muito foda Chelsea Smile também, mas quem se deu a melhor aqui foi Can You Filma Heart Continuando com True Friends versus Sleepwalking Aqui eu fiquei balançado Como eu já disse, eu não votei Mas se eu tivesse que votar Eu vou falar pra você que ia ficar difícil Eu gosto muito de Sleepwalking Mas True Friends é uma das minhas músicas preferidas do Bring the Horizon Mas os fãs não tiveram dúvida porque não teve nem empate nem nada nessa música Quem se deu a melhor foi Sleepwalking com 62% dos votos versus 38% de True Friends A última das quartas de finais ficou entre Rap Song e Parasite Eve E não deu pra Parasite Eve do Pós-Human Quem se deu a melhor foi Rap Song de That's the Spirit de 2015 54% dos votos pra vencedora versus 46% da perdedora E a semifinal ficou assim Shadow Moses versus Can You Filma Heart E quem se deu bem e foi pra final Can You Filma Heart com 51% dos votos Versus 49% de Shadow Moses Essa tava muito apertada, muito apertada O pessoal tava bem dividido E foi decidida aí praticamente nas últimas horas da votação As outras duas músicas semifinalistas aqui é Sleepwalking versus Rap Song E com 62% dos votos quem se deu a melhor foi Sleepwalking Contra 38% de Rap Song Sleepwalking então tá na grande final versus Can You Filma Heart E chegamos a final de qual a melhor música do Bring the Horizon Com duas músicas do mesmo CD Eu quero lembrar vocês mais uma vez Que essas enquetes estão acontecendo no Instagram do Midia Rock E se você não quer ficar de fora de nenhuma dessas votações Segue a gente lá, arroba Midia Rock E sem mais delongas vamos para o resultado da final Can You Filma Heart versus Sleepwalking Com 52% dos votos A melhor música do Bring the Horizon Segundo os seguidores do Midia Rock É Can You Filma Heart Então vamos recapitular aqui O primeiro lugar para a melhor música do Bring the Horizon É Can You Filma Heart O segundo lugar Sleepwalking E o terceiro lugar com mais votos foi Shadow Moses Agora eu quero saber a sua opinião Você tá de acordo com esse resultado? Eu vou deixar esse template disponível para você fazer a sua própria votação Quando você fizer essa postagem no Instagram Marca a gente lá, arroba Midia Rock Mais uma vez eu quero agradecer a força do pessoal do Bring the Horizon Brasil Que ajudou a divulgar bastante a enquete Pra seguir o pessoal é arroba bmth underline bra Segue o pessoal por lá porque eles sempre tem informações novas do Bring the Horizon Tudo atualizado, coisa muito rápida Se sair uma notícia eles já tem por lá Valeu por assistir mais um vídeo do Midia Rock E eu peço mais uma vez para que você se inscreva no canal Aperta o sininho aí para que toda vez que sair vídeo novo o YouTube te notificar E se você gostou do vídeo deixa o like Então a gente se vê numa próxima Até lá Tchau 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 Tchau